Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Chapinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC, galera, galera, esse item já está disponível agora com 1500 cópias, beleza? Pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então, pessoal, nós estamos aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte, ficar parado aqui, galera, certo? O que acontece? A cada um segundo a gente ganha um ponto, beleza, galera? Eu olhei aqui, parece que o mapa tava travado. Não, mas não tá, não. Então, galera, aqui é o seguinte, cada um segundo você ganha um ponto, certo? Se você ficar aqui 30 minutos sem se mexer, você vai ganhar um bônus de 20 mil pontos, mas se alguém se mexer no servidor, reseta, viu? O menino se mexeu, resetou. Então, você tá ganhando ponto aqui, galera, mas se ninguém se mexer durante 30 minutos, você tem um bônus. É só ficar aqui, ó, parado aqui, beleza? É só ficar parado. Olha lá, se ninguém se mexer, você tem um bônus de 20 mil, fora o que você ganha. Pra pegar o item novo, galera, é o seguinte, o item novo é esse aqui. Você precisa de 225 mil pontos. Juntou 225 mil pontos, galera, é só clicar aqui e resgatar o seu item, beleza? Aí você vem e resgata o item aqui, certo? Resgatou o item, os pontos serão cobrados da sua conta. Se você quiser pegar algum desses outros itens, você vai ter que ficar mais tempo aqui pra estar pegando, beleza? Então é isso, galera, eu vou estar deixando o link do item e o link do mapa na descrição do vídeo, pra quem quiser tentar ganhar o item aí, certo, galerinha? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal, até a próxima. Fui, adiós e tchau! Tchau!